E o Conor gagueja pra mim, por que eu não pôs gagueja? Ele gaguejou na hora do pedido? Foi engraçado, né? Ele só chegou, tipo assim, ele veio com uns papos assim, ó Se você tivesse que sair dessa vida de golpe, você sairia? Por mim? Não sei o que, eu bá! Óbvio, né? Eu lancei umas muito boas Aí ele sobe na moto e eu bá! Bora dar uma banda Bora dar uma banda Mas ele se ajoelhou, ele foi, nossa Óbvio, né? Caralho, amor, nem você se ajoelhou Ah, não O que você falou? Ah, mas vocês são diferenciados, né, cara? Vocês mandam, mostram o dedo do meio, se xingam É, dessa vez que o nosso amor é mais agressivo Era muito minha crush uns dois anos atrás Você viu só, cara? Você parou de me acompanhar, Ramos Só de casado Claro, tá com o que você ia falar, não? Cicazinho, Vamp, Vinicius Obrigada a todo mundo que tá enviando O que é isso, né? Trevinho, né? Nossa, chefinha, meu orgulho Que os alunos tem como Ah, tá bonitinho Como é que eu fui parar aqui, véi? Como é que você foi parar nesse rolê? Como é que um eu nunca saiu nisso, véi? Um eu nunca de pau no ventilador Um começou com pau no ventilador, sabe? Ah, e uma QRR toda errada Como é que esse cara quer namorar comigo, véi? Namorão Cara, eu acho que vocês combinam, véi Na moral Foi um feito zoom para o outro Eu acho Na moral, acho que vocês combinam Mano O Gibi devolveu a